E se eu disser pra vocês que, talvez, é possível que vejamos algo de Infinity no próximo mês? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer enorme ter você aqui comigo, obrigado pelo carinho, pela força, pela audiência. E neste vídeo nós voltamos com Assassin's Creed, a saga do que vão mostrar no próximo mês, no dia 10 de setembro, onde acontece a próxima Ubisoft Forward, que tem como promessa nos revelar o futuro da franquia. Rumores, rumores, rumores estão aparecendo cada vez mais, a gente vem trazendo, vem falando e tal. E me parece que algo não esperado, pelo menos por mim, pode acontecer. Mas antes eu peço pra vocês, por gentileza, que já deixem aquele like gostosíssimo, porque, sério, ajuda muito se você fizer isso agora no início. Pô, mano, na moral, você fica livre de fazer isso depois e ajuda o Liu, beleza? Dá essa força aí. Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, conheça o nosso conteúdo. Caso não esteja recebendo as notificações, eu aviso pessoalmente lá no Telegram, no Discord também, né? E os links estão na descrição. Não perca tempo, faça parte agora pra não ficar dependendo da notificação do YouTube, que muitas das vezes não rola. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Do que que eu tô falando, por que que eu tô dizendo isso e tal. No site comicbook.com, saiu ontem, dia 15, uma informação, aliás, que o Caião mandou. Caio, beijo, meu irmão. Obrigado por mandar a notícia pra mim, tá? Que me chamou a atenção. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer também? Pode. Por enquanto, a gente tem que tratar como rumor, tá? Então, tudo que for falado aqui é rumor, porque não tem nada confirmado pela empresa e tal. Então, beleza? Vamos lá. Olha a matéria que eles colocaram aqui. O link vai estar na descrição pra vocês poderem conferir também, tá? Relatório de Assassin's Creed Infinity detalha a primeira grande revelação. Vamos lá. Um novo relatório relacionado a Assassin's Creed Infinity compartilhou alguns primeiros detalhes sobre uma possível revelação relacionada ao jogo no próximo mês. No verão passado, a Ubisoft anunciou formalmente que estava trabalhando em um novo jogo de serviço online, né? Ao vivo aí, da franquia Assassin's Creed, que estavam chamando aí de Infinity. Aliás, a gente discutiu isso ontem, não sabemos se é esse mesmo nome, pelo menos o projeto é esse atual, né? E embora nada substancial do projeto tenha sido mostrado ainda, parece que podemos estar aprendendo, sabendo sobre o primeiro local vinculado ao jogo dentro de algumas semanas. Local que eles dizem a ambientação. Uma das ambientações. Assim, pra quem não tá ligado, né? Um resumo rápido aqui. O Assassin's Creed Infinity tem a premissa de ser o quê? Uma plataforma onde, de tempo em tempo, a Ubisoft vai adicionando novas histórias. Algo como nós vimos lá no início de Unity, só que somos obrigados a escolher só a história do Jack Demolay ali. Mas tem outras que a gente olha e fala, caramba, seria incrível conhecer e tal, só que o jogo não permite. O Infinity, basicamente, ali é uma interface de brincadeira de um projeto da Bistergo, onde o jogador, né? Onde quem for interagir com o software vai poder viajar por vários ambientes diferentes, conhecer várias histórias, tá? A ideia do Infinity é trazer isso pra realidade. O que era uma brincadeira lá em Unity, agora é uma verdade. Eles realmente vão alocar vários jogos em um único lugar. Não sabemos como isso vai funcionar, o que vai ser pago, o que não vai, provavelmente tudo vai ser pago, né? E a gente não tem nada ainda sobre esse projeto palpável. A gente não viu nada ainda, né? Mas o que eles estão dizendo aqui é que a gente vai ver e pode acontecer no próximo mês. Olha aí. Durante uma nova transmissão no Giant Bomb, o repórter Jeff Grubb... A gente já falou muito desse cara aqui, porque ele realmente, assim como o Jason Schreier lá, que era da Kotaku e tal, agora é da Bloomberg. Esses caras têm muito contato, inclusive dentro da empresa. Desenvolvedores que falam as coisas, obviamente, ali, né? No sigilo e tal. E realmente, muito do que tanto o Jason, o Jeff, esses caras têm trazido, bate. É real. Então, eles têm o seu mérito. Todavia, a gente não pode crescer em por cento até que a empresa fale alguma coisa. Repito. Rumor até agora, tá? Vamos lá. Durante a transmissão no Giant Bomb, o repórter Jeff Grubb afirmou que a Ubisoft provavelmente está se preparando para revelar o primeiro local importante, a primeira ambientação existente em Assassin's Creed Infinity no próximo mês. E nós sabemos que dia 10 tem o Ubisoft Forward, como eu falei no início. Em setembro, a Ubisoft está programada para realizar um novo evento dedicado inteiramente a Assassin's Creed. Eu não sei se isso é uma verdade, tá? Eles prometeram, sim, que no Ubisoft Forward a gente vai saber muito sobre o futuro da franquia, mas até onde eu sei, em nenhum momento foi dito que é um Ubisoft Forward focado em Assassin's Creed. Se for, beleza, espero estar errado, mas até então eu não estava sabendo disso. Vamos lá. Dedicado inteiramente a Assassin's Creed, que vai detalhar mais do futuro da franquia. De acordo com Grubb, né, é aqui que provavelmente vamos saber mais sobre o Infinity e teremos a confirmação sobre a primeira configuração do jogo. Quanto ao período em que Assassin's Creed Infinity vai, Grubb optou por não dizer nada específico sobre isso, embora eu acredito que ele saiba, sabe? Em vez disso, ele apenas brincou que é um local que os fãs não necessariamente pediram, mas disse que ainda é muito legal. Supondo que tudo dê certo, devemos saber mais sobre isso em breve. Ó, aí aquilo que eu já falei pra vocês, né, ele explica um pouco aí, ó. Quando se trata de Assassin's Creed Infinity em geral, vale ressaltar que esse jogo vai contar com vários períodos e lugares diferentes. Como tal, o local que a Ubisoft pode revelar no próximo mês não será o único vinculado ao jogo. De fato, o próprio Grubb relatou no passado que Infinity também deve apresentar uma sessão que acontece no Japão antigo e verá os jogadores controlando um protagonista que é ninja. Se isso prova ou não ser verdade contínua a ser visto, não sei o que quer dizer, essa frase aqui tá bem estranha, mas parece bastante viável. Ele está dizendo assim, tipo, não prova que é uma verdade e tal, mas é bastante viável dado ao histórico anterior de Grubb. Então sim, aparentemente, de acordo com esse cara, no próximo mês, no próximo mês no Ubisoft Forward, pode ser que a Ubisoft nos revele o Infinity de verdade. Talvez coloque um nome real ou não, vocês viram no vídeo de ontem que a gente mostrou aquela imagem do Animus Next, talvez seja aquilo, não sei, né? Mas, segundo ele, a primeira ambientação não é algo que a gente está pedindo muito, ou seja, já não vai ser aí o Japão como muitos estão esperando, né? Mas pode acontecer mais pra frente, como ele mesmo já citou outrora. Tô curioso, tá? Pra saber isso aí. E se realmente for uma ambientação diferente, o que será que você acha que pode acontecer? Onde você gostaria? Mais aqui pra América do Sul, México, sei lá, mano, Asteca, Inca, Apoteca, sei lá, mano, algo desse, virado desse tipo aí. Brasil, não sei, sei lá, Primeira Guerra, Segunda Guerra. E aí, cara, qual a sua sugestão? Comenta aí. Outro detalhe que eu queria estar comentando com vocês, na verdade, é fazer um adendo ao vídeo de ontem, tá? Que depois eu estava pensando e falei, até publiquei no Twitter, Falei, caramba, mano, peraí, eu acho que eu passei uma informação que talvez esteja equivocada. Vocês lembram que ontem eu comentei com vocês, né, que foi anunciado o livro Assassin's Creed Golden City pela Jai Lick Johnson, que aliás, ontem eu nem mostrei a cara da mulher pra vocês, ó, mas é essa escritora aqui, ó. Tá vendo ela aí? Bonitinha. Enfim. Esse livro, eu tinha comentado com vocês, né, por conta de um pouquinho que foi dito sobre ele, que provavelmente seria mais um conteúdo asiático, mas... Eu acho que não, caras. Porque olha aqui, ó. A vida de um jovem imperador está em jogo e apenas a irmandade dos assassinos pode salvá-lo. E aí eu já vinculei na hora imperador com China, Japão, pá, tal... Mas, cara, imperador é qualquer um que comanda um império. E não necessariamente precisa ser um império asiático. E pelo nome... Pelo nome de Golden City, A Cidade Dourada. E aí? Não te lembra nada, não? Olha, é o dourado. A cidade do ouro. Pode ser nosso destino. Nosso futuro. Só tô jogando no ar. Esse livro, ele pode tratar, sim, sobre a cidade dourada, mítica, é o dourado. Faz mais sentido, não faz? Imperador. Cidade do ouro. Comenta aí. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caras, interajam com o vídeo, por favor. Eu quero saber a opinião de vocês. É muito ruim quando a gente faz um vídeo e ninguém fala nada, tal. Eu falo, caramba, mano. Será que eu desagradei em alguma coisa, tal? Só pra saber que você assistiu até aqui, digita lá hashtag El Dourado pra eu saber que você viu o vídeo inteiro e já agradeço você por isso desde já. Beijão, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau!